Em pequenas, médias e grandes dimensões, a indústria na província de Malanches tem dado o seu contributo para o crescimento da economia nacional. Da agroindústria ao setor madeireiro, lá está a produção nacional a ganhar o seu espaço, substituindo aos poucos a importação de alguns produtos e artigos que antes eram provenientes da Europa, Ásia e alguns países do continente africano. Vale a pena apostarmos na produção nacional, tanto na agricultura como nessas madeiras ou nas mobílias, devemos apostar mais. Jovens como Alexandre Salvador Sebastião sabem que é aumentando a produção nacional que se pode reduzir o peso sobre as divisas com a importação de artigos e mobiliários. Formado em artes e ofícios numa das escolas com sede na cidade de Malanches, vive dando o seu contributo para o crescimento da indústria. Se não apostarmos na produção de base, então nós teremos um grande desenvolvimento. Porque com a produção de base estaremos caminhando e quando eu ir fazer outras formações, seja superior, então a produção de base nos sustenta. Os trabalhos com a transformação da madeira são feitos numa área de 500 metros quadrados, com recurso a máquinas de última geração. A comercialização é feita à base de encomendas pelos clientes, espalhados por toda Angola. Segundo eles, o que é de Angola é bom, tem qualidade e durabilidade. Estamos a valorizar o que é nosso, o que é mais. A coisa está boa, está perfeita. E a partir das encomendas nós lidamos com os clientes e os clientes têm a oportunidade de solicitar aquilo que eles querem. O contexto epidemiológico imposto pela Covid-19 retraiu a economia em vários setores, mas quem corre por gosto não se cansa. A indústria madeira em Malanches é das que mais cresce, abrindo portas a dezenas de postos de trabalho para os jovens. O que acaba por ser hoje a grande divisa do nosso executivo é gradativamente irmos reduzindo, digamos, a importação de determinados produtos. Um deles é exatamente a madeira, enfim, temos mobilhas, produzimos aquilo que aumenta. Alexandre afirma que com as políticas do executivo direcionadas na formação técnico-profissional é possível contribuir significativamente para o fomento das micro, pequenas e médias empresas e por esta via diminuir o índice de desemprego no seio da juventude. São 30 funcionários que estão nessa empresa. Infelizmente, é uma empresa pequena, mas temos muitos funcionários, porque é uma profissão que engloba muitas áreas.